Estamos de volta para o último bloco do Fisca Entrevista, onde hoje falamos sobre a reutilização de água com os professores do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, professora Regina Peralta Moreira e o professor Humberto Jorge José. Professores, essa tecnologia que vocês desenvolveram é muito recente, muito nova. Como que está sendo lidar com isso, com a visão das pessoas, a aceitação? Bem, as tecnologias de oxidação avançada, nas quais o processo que a gente está trabalhando e estamos desenvolvendo está baseada, são relativamente novas. O que falta também, o que implica que falta tanto divulgação das possibilidades de aplicação, em que situações ela pode ser aplicada, como também formação de recursos humanos e que a indústria tenha engenheiros e pessoal especializado, que consiga e saiba utilizar de forma adequada. É uma tecnologia nova no Brasil e no resto do mundo, então a utilização de nanotecnologia associada com oxidação avançada é nova. E como pesquisadores da UFSC, o que a gente tem trabalhado é tanto na divulgação científica, na publicação dos nossos artigos, na participação em congressos... Inclusive está patenteado. Isso, nós fizemos a... Já temos trabalhado com outras patentes, né, esse processo que a gente desenvolveu. Também fizemos uma patente, né, sobre os catalisadores que a gente desenvolveu. E além dessa divulgação científica, sempre que possível, a gente usa os meios de comunicação possíveis, né, para divulgar e mostrar, fazer treinamentos ou ministrar cursos, né, a gente já ministrou minicurso também sobre esse assunto, para formar pessoas que sejam capazes de levar para a indústria e de forma adequada e tirando proveito do trabalho que a gente faz na universidade. E com essa descoberta de vocês, essa tecnologia que vocês desenvolveram, vocês conseguiram já novas parcerias, inclusive tendo a Universidade de Oxford, né, como que está sendo esse trabalho? Isso. A parceria com a Universidade de Oxford surgiu em função de um colega nosso na universidade de lá, que trabalha com membranas e nosso desejo era usar as nanopartículas de óxido de ferro, suportadas em membranas cerâmicas, cuja tecnologia de suporte ele é um especialista. E ele e a gente mais trabalhando com a parte de oxidação e o efeito catalítico. Em função dessa parceria que a gente começou estabelecendo na Universidade de Oxford, já houve até as desmembramentos. Tem um outro laboratório de um outro professor, onde a gente também utilizou o mesmo material que nós enviamos para lá, para encontrar outras aplicações. E desse novo contato, está surgindo uma outra patente que a gente está em negociação, estamos elaborando essa nova patente, do material que a gente produz aqui no Brasil, e cujas aplicações lá a gente está desenvolvendo especificamente para tratamento de afluentes contendo material oleoso, especialmente de fluido de usinagem. Então, professor, esse ramo de pesquisas aí tem futuro? Tem futuro e sempre que começa uma coisa, se desdobre em outra e vamos descobrindo outras coisas, e assim a gente vai tocando com os alunos lá. E esse ano, o Departamento de Engenharia Química da UFIS, que está completando aniversário, é isso mesmo? Isso. Nosso departamento foi fundado há 30 anos atrás, e esse é o ano de comemoração. Nós estamos iniciando uma programação de comemoração agora no mês de maio, que vai se estender em várias atividades durante o ano. E em setembro nós deveremos ter as comemorações, onde teremos palestrantes, com a presença tanto da instituição, e vamos ter palestrantes também de fora, que virão para a nossa semana de comemoração. Também comemoramos esse ano 20 anos de pós-graduação, com conceito 6 na CAPES, um máximo de 7, e também no ENAD tivemos uma ótima avaliação. Ficamos entre os dois primeiros, não é? Isso. Tanto o curso de Engenharia Química e o curso de Engenharia de Alimentos, a graduação e a pós-graduação, estão colocados no ranking nacional em posições de muito destaque. E essas pesquisas também que vocês estão desenvolvendo, elas impulsionam outras pesquisas na linha de meio ambiente, correto, professores? Sim, sim. Dentro dessas, do que a gente começa, né, com os projetos que vieram muito em função de demandas regionais, a gente tem ampliado várias outras aplicações voltadas para o meio ambiente. Então, além dessa linha de pesquisa de tratamento de água, de desenvolvimento de novos processos para tratamento de águas e afluentes industriais, também temos uma outra linha de pesquisa relacionada com energia, economia de energia e reaproveitamento de resíduos, especialmente resíduos sólidos. Um fundo de energia, controle de emissões ambientais também. Isso. E é uma forma, então, de fazer todo o gerenciamento de resíduos, especialmente resíduos industriais, tanto líquidos, né, quanto resíduos sólidos também. E eu quero saber também de vocês, quem são os apoiadores, os parceiros dessas pesquisas que vocês estão desenvolvendo? Bem, nós recebemos financiamento com parceria, né, com indústrias daqui do estado de Santa Catarina, em projetos que tiveram financiamento da FINEP, em dois dos projetos que nós citamos, além de apoio do CNPq, né, que também tem apoiado bastante os nossos projetos, e especialmente o interesse e a parceria das indústrias aqui tem sido fundamental. Também tivemos apoio de diversas maneiras de companhias de água e saneamento daqui do estado, onde nos permitiram testar as tecnologias que a gente está desenvolvendo. Nós construímos unidades de pilotos que foram disponibilizadas nessas companhias de saneamento e para a gente poder demonstrar numa escala um pouco maior que a do laboratório que o que a gente está fazendo não é possível ser implementado com bons resultados. Também temos parceria com instituições e universidades do exterior, como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, né, agora recentemente, professor, a gente está coordenando um projeto de cooperação CAPS com a Universidade do Porto, né, temos também com a Inglaterra, com a Imperial College, com Oxford, como a gente citou, né, com a Alemanha tivemos uma cooperação na área também de rios de água, também com os Estados Unidos estamos alinhavando o projeto também agora, É uma rede de parcerias, então, todo mundo é interessado. Exatamente. Então é uma pena, mas estamos encerrando aqui o UFSC Entrevista, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, certo? Agradeço também. E espero reencontrá-los aqui novamente, em breve, para novidades na área de pesquisa, certo? Muito obrigado também pelo convite. Eu agradeço. E essa edição do UFSC Entrevista termina agora. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, envie um e-mail para programação.tv.ufsc.br. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e até a próxima.